Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de Fórmula 1 2020. E hoje a gente vai fazer um Qualify aqui no Bahrein, e a gente vai direto pra corrida, 5 voltinhas, sem tomar muito seu tempo, só pra mim familiarizar esse conteúdo de Fórmula 1 2020 aqui no canal, tá? Aí dependendo do feedback, o pessoal deixando o like, mandando um salve nos comentários, a gente verificando a visualização. Depois dessa série, eu posso trazer uma série mais prolongada, vamos dizer assim, com 15 voltas, e com o Qualify junto, tá? Eu não quero trazer uma corrida de Fórmula 1 muito grande aqui, até no máximo 15 minutos, só que essa primeira série aqui vai ser mais rápida, a gente vai só fazer 5 voltinhas juntamente com o Qualify. Como eu havia dito, a gente vai fazer uma volta de Qualify aqui. Esse Qualify aqui é bem diferente, ele tem 18 minutos, se não me engano. Eu acho que ele junta o Q1 com o Q2 e o Q3 tudo junto, não sei, tá? Eu não entendo muito de Fórmula 1, se você quiser deixar sua sugestão, deixe aí nos comentários. Só sei que tem um tempo aqui pra virar uma volta boa, tá? Eu já virei 28.5, eu tô no nível 85, tá? E conforme a gente vai melhorando os resultados na corrida, eu vou aumentar esse nível de dificuldade pra gente manter a McLaren no lugar onde ela tem que estar, tá? E eu também tenho que ver qual que é o objetivo da equipe, né? Porque se eu melhorar o carro demais, o carro ficar top e a equipe pedir pra eu ficar em primeiro lugar, eu vou ter que ficar nessa posição, tá? Eu vou tentar manter a McLaren no lugar dela porque eu gosto dessa pegada um pouco mais realista, tá? Lembrando, eu estou jogando no controle do Xbox, tô jogando com o manual e com o controle de tração no médio e o freio ABS ligado, tá? Eu quero ainda tirar um tempo pra me treinar com o freio ABS desligado, tá? Pra mim tentar ver se eu consigo melhorar um pouco mais os meus tempos, tá? Tem que ter uma sensibilidade, eu só espero que não afete a minha experiência no Forza Horizon e no Forza Motorsport também. E eu confesso pra você que não tá afetando tanto assim, eu tô conseguindo jogar bem no Forza Horizon e me diverti aqui no Fórmula 1, recomendo, tá? No controle tá muito bom. Já terminamos aqui a nossa volta de classificação. Agora é só esperar o resultado, tá? Meu objetivo é ficar ali entre os... é sempre ficar entre os 10 primeiros, né? Que é o objetivo da McLaren. Como você tá vendo aí, eu consegui pegar um 11º lugar. Então, nesse nível de dificuldade eu acredito que tá muito bom, tá? Porque se eu pegasse um 1º lugar com a McLaren, aí você tem que aumentar a dificuldade do jogo porque não tem condições a McLaren ficar em 1º lugar. A partir do momento que eu conseguir uma posição dessa, eu vou aumentar o nível de dificuldade pra ficar uma corrida mais justa, tá? Porque se eu quero ficar no 1º lugar, então pega logo uma Mercedes ou uma Ferrari ou uma Red Bull também. O Qualify não tinha sido bom, né? Mas o esquema agora é tentar de uma forma bem responsável, né? Lembrando que eu tô começando agora, larguei bem, como você tá vendo aí. Tentar pelo menos pegar uma posição legal, porque são só 5 voltas. Esse pessoal freou muito aqui. Quase que eu acabo com a corrida do Albon. Pelo menos consegui fazer bem. Essas corridas aqui eu estou fazendo na Twitch. Tô tentando fazer umas corridas bem, assim, aceitáveis, né? Mas é que eu tô começando agora, tô com medo de arriscar nas curvas, segurar bem na zebra, sabe? Pra não rodar. Porque eu tinha muito esse problema no Fórmula 1. 2017, 2018, 2019, eu tinha muito esse problema de encostar na zebra e o carro rodar. Então, por enquanto, às vezes eu dou uma arriscada e tal, e tô começando a sentir mais aquela segurança de acelerar bem no controle, tá? O pessoal tá me perguntando se tá bom o Fórmula 1 no controle do Xbox. Cara, na minha opinião, eu tô achando que sempre esteve de boa no controle do Xbox. O problema é o suporte, sempre esse suporte, que nem no Forza Horizon. Se você não tiver um suporte, alguém que te ajude ali, cara, você vai achar que o jogo não é bom no controle. Talvez até o Assetto Corsa Competizione que eu dispensei, era um jogo que faltava fazer uma configuração de tunagem, faltava alguém dar um suporte. Apesar que o Assetto Corsa Competizione, o que fez eu mais sair dele, foi a questão dele tá rodando a 30 FPS. O Fórmula 1, o 2020, ele no Xbox One Fat, ele tá oscilando ali entre 58, 56, 60 FPS. Quando a corrida tá livre igual agora, ele consegue rodar 60, né? Ele cai pra 58, 56, quando tá na largada, aquele monte de carro, aquele monte de informação, e ele cai ali pra uns 56 de FPS, mas não chega a ser um absurdo, né? Agora jogar a 30, um jogo de corrida nesse nível, não tem condições, né? Então, esse foi um dos motivos que me fez sair um pouco da Assetto Corsa Competizione, principalmente porque eu sozinho comecei a jogar, entender um pouco o Fórmula 1. Entrei até em discórdia aí de equipes que organizam eventos de corrida, entrei em discórdia dos caras, pedi licença, ou, e aí eu tô sofrendo um pouco, tô sentindo dificuldade no controle, e os caras meio que, é, é, passou um... Ah, faz uma... pega aquela pré-configuração mesmo que tem no jogo. Sabe quando a pessoa, ela não tá com interesse de te ajudar, quer só te dar uma informaçãozinha, conseguir virar até uma volta boa agora? Virar uma volta boa, acho que é o vácuo do Hamilton, né? Eu tô vendo que, ó, no Qualifier eu não andei bem, mas na corrida, tem corrida que é fácil, tem corrida que é difícil, eu não tô sentindo muita dificuldade de acompanhar o Hamilton. Nível 85, tá? Eu vou começar a aumentar esse nível pra gente ver o que que acontece, tá? Por enquanto, é bom a gente manter do jeito que está. Conforme o meu carro for melhorando, eu vou aumentando o nível de dificuldade pra ficar aquela coisa mais, é, mais real. Eu gosto dessa coisa real, não quero ficar lá em primeiro lugar. Eu quero, é, deixar a McLaren no lugar dela. Por exemplo, se eu já começo a pegar ali um terceiro, eu já tô em quinto, né? Quinto, beleza. McLaren, dependendo da pegada ali do, do, do lá do Novis, eu acho que ele consegue pegar um, um, um quinto lugar. Nessa pista aqui, que é, ela tem bastante curvas, né? Tá dando pra acompanhar o Hamilton. Agora, se eu já começar a pegar um terceiro, pegar um segundo lugar, aí beleza. Aí nós já colocamos um nível 90 aí pra, dar uma baixadinha. Aí depois que eu, é, abaixei esse nível, a gente começou a fazer umas melhorias no carro, aí já começa a pegar um segundo lugar de novo, aumenta pra 100. Porque o meu objetivo é manter o carro no lugar dele. Então diminuindo a diferença com o Hamilton, dá pra ver, né? Tá dando pra ver que tá, tá meio que easy, né? Apesar que o Sainz, o Norris, né? Tá duas posições, ele tá em sétimo, né? Então a diferença não tá tão absurda, mas dá pra gente ver que o Vettel e o Hamilton estão brigando aqui na frente. Eu acho que é por isso que eles estão nessa posição aqui atrás. Pois é, voltando ao assunto lá, eu entrei nesse grupo do pessoal que organiza campeonatos do Fórmula 1, pedi informações, e eu acho que os caras, os caras não queriam muito passar, eu acho que não queria, mano, porque é a comunidade ali, os caras estão participando de campeonato. Aí você é um jogador aí que participa de campeonato, você vira pra mim, ah, não precisa fazer tonagem não, pega lá a tonagem sugerida. Mano, não tem como, não tem como. Então eu resolvi eu mesmo mexer, eu comecei a mexer no diferencial, eu vi que jogos de corrida, o que manda no jogo de corrida, assim, eu acho que o principal, pelo menos pra fazer curva com segurança, principalmente Fórmula 1, o diferencial no Fórmula 1, cara, ele praticamente freia o carro, o diferencial. Se você... Se você não tem, última volta, hein, se você não tem um diferencial no seu carro de Fórmula 1, é que nem uma corrida do Vestapen, ele tava reclamando, se eu não me engano foi em Hockenheim, agora eu não sei se foi em 2019, que ele reclamou que o diferencial não tava tendo efeito no carro, porque o piloto de Fórmula 1, geralmente ele trisca o pé no freio, e solta o acelerador pro diferencial puxar o carro pra entrar na curva. Se não tem esse efeito, eu deixei o meu efeito diferencial bem baixo, por isso que eu tô, às vezes eu tô fazendo umas curvas bem gordinhas, não tô fazendo a curva muito redonda, seguindo a linha, porque o meu diferencial eu tô deixando ele mais, é... mais, pode-se dizer flexível, né, pra... pra mim não ter alguma surpresa, né, do carro rodar, do carro responder muito forte na hora que eu tiver que desacelerar. Essa curva aqui, por exemplo, é uma curva que quando eu encostava na zebra ali, direto rodava, então eu comecei a mexer no diferencial, e já tô conseguindo andar bem nessa pista aqui, eu testei o carro em Spa, andei muito bem, principalmente a subida da Alruge ali, eu rodava sempre, é... e aí eu comecei a fazer essa configuração, eu mesmo testando o carro, e comecei a me dar bem, tá? Eu vou, pelo menos, tentar trazer uma corrida na Twitch, tá? Pra gente... aí... pra revezar com o Forza Horizon, porque o Forza Horizon, sem dúvida, é um jogo que tem muita audiência aqui no canal. Peguei um quarto lugar, ótima posição, tá? Se eu melhorar mais do que isso aqui, pegar posições melhores, eu vou aumentar o nível de dificuldade pra 100, pra gente ficar no nosso lugar, que é o lugar da McLaren, quinto, sexto lugar, sétimo lugar. Como eu havia dito, vão ser corridas bem resumidas, pra não tomar muito seu tempo, pra fazer uma coisa bem descontraída, dependendo do feedback da galera, a gente pode aumentar pra 15 voltas, com o Qualify junto, pra deixar bem resumido, eu não gosto daquela coisa muito grande, meia hora, 40 minutos de corrida, tá? Espero que tenha gostado, deixa o like, manda um salve nos comentários, e até o próximo vídeo.